Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e olha só, a coisa é muito dinâmica, urgente, esclarecimento para vocês sobre a prorrogação do auxílio emergencial, o dia ontem foi super tenso e eu vou trazer um vídeo aqui para vocês de dois minutinhos, mas que vai esclarecer muita coisa. Olha só, ontem a gente trouxe aqui o vídeo para vocês esclarecendo quem receberia a prorrogação ou não, resumidamente quem receberia seriam os beneficiários do Bolsa Família hoje, o anúncio oficial estava marcado para 17 horas de ontem e olha só, em meio a confusão, Planalto cancelou o evento de anúncio do auxílio Brasil. E qual que é a justificativa? De um lado, a equipe ministerial é contra o acréscimo de pagamento que esteja fora do teto de gastos, ou seja, pagar 400 reais de auxílio Brasil em média. Do outro, o presidente e a ala política acreditam que o aumento da mensalidade poderá alavancar a popularidade, o que seria essencial visando a reeleição. O que acontece, pessoal? De qualquer forma, a confusão está entre pagar 400 reais ou 300 reais de auxílio Brasil. Não, pelo que está trazendo aqui a imprensa, não tem nada a ver com a inclusão do pessoal que não é do Bolsa Família. Por outro lado, o deputado André Janones disse que a demora é por conta da inclusão do pessoal que não é do Bolsa Família também. André Janones se diz envolvido diretamente nas discussões sobre a prorrogação do auxílio emergencial e fez um vídeo ontem dizendo que a imprensa está causando confusão, que a imprensa está divulgando que não vai ser pago para o pessoal que não é do Bolsa Família, mas que isso não é verdade. Então, há um fio de esperança aí no que André Janones falou. Mas a imprensa hoje continua repercutindo, conforme eu estou trazendo aqui do Correio Brasiliense, que não haverá parcela para o pessoal que não é do Bolsa Família a partir de novembro. Que o auxílio emergencial não vai ser prorrogado, que o que vai ter é o auxílio Brasil mesmo e que a discussão é 100 reais a mais aí. 300 em média para 400 reais. Com relação à prorrogação, mais uma vez eu vou falar para vocês, André Janones garantiu que isso tudo é mentira, que haverá prorrogação, que está em discussão e que o pessoal que não é do Bolsa Família também vai receber. A qualquer momento a gente volta com notícias, vamos ter fé, vamos confiar aí no que o deputado André Janones está falando, porque é o único fio de esperança no momento. E infelizmente o governo prometeu uma prorrogação para todo mundo e aí de repente ontem apareceu com essa notícia aí que seria o lançamento do Auxílio Brasil. Então só para esclarecer para vocês, deixar um pouco mais tranquilos, porque ontem foi jogada a toalha, mas o deputado André Janones disse que há um fio de esperança sim e que ele está na discussão lá. Qualquer momento então a gente volta com maiores notícias para vocês, certo? Se ainda ficou com dúvida, saiba que o inscrito no canal aqui é VIP, pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.